Música Mano, tá aí velho, bem vindo a mais um vídeo de mais, eu vejo a gente aqui de volta na sessão de peças pra vocês cara Tô aqui com bomba, pet, gospel, cá, especial, clássicos, cara, esse aqui foi feito pelo Danilo Playbr Ele falou assim, Lipe, traz no canal aí cara, todo mundo já trouxe nos canais deles e só falta você Beleza, eu baixei aqui, acabei de baixar agora, tô trazendo aqui, cara, tá sensacional, cara, tá demais, é pra você ver Tem Brasileirão Série A, Série B, Liga Francesa, Alemã, Italiana, Espanhola, a Premier League, Liga Argentina, Brasileirão Série C Liga Mexicana, Resta da Europa, Liga dos Youtubers, Resta do Brasil, Eurocopa, olha aqui cara, Resta do Brasil Cara, ele selecionou os melhores do estado de São Paulo, com Marquinhos, Gabriel Hudson, Ricardo Oliveira, Gabriel Jesus, Babuena, Exílio, Cássio Aqui os melhores de Minas, selecionou aí Lucas Prado, Fred, Rafael Carioca, Robinho, Willian, Fábio Santos, Robinho, outro Robinho, né Rascaeta, Vitor, Fábio, olha, os restos do Brasil aqui que não tá em outros, né, como Walter, Rogério, o Grapinho, Diego Souza Cara, tá sensacional, tem aqui também os melhores do Rio de Janeiro Como o Guerreiro Leandro Minha, o Lucas aí, Cícero, Alan Patrick, Sheik, Marçã, Celino, Gustavo Scarpa Aqui tem os melhores do Rio Grande do Sul, cara Luan Vinícius, Eduardo Sacha, né, Guilherme 21, Michael Douglas e Marcelo Groi, cara Muito bacana, esse aqui o resto do Brasil Vamos dar uma olhada aqui na Liga dos Youtubers Tem o Alex Game aí, nosso parceiro Lucas Game Brasil O time do Danilo Play BR, que é ele aí No Brasileiro Série A, já vou mostrar pra vocês aqui quais são os times aí O América Mineiro tá aqui Vou passar rapidão, se você quiser, você dá uma pausa aí no clube que eu estou mostrando O Galo aí, o Galinho Tem também o Atlético Paranaense, tá aqui também Top em Marcos Guilherme, Walter ali Tem também o Botafogo, também tá aqui no time, ó Fernandes, GG ali Tem também a Chapecoense, também tá aqui no time, ó Chapeca aqui, ó Chapeca que errou, sei lá como é que é Corinthians tá aí também, bem bacana Tem também o Coritiba, o Coxa, tá bem aqui com o Kleber, outros jogadores também O Cruzeirão, é meu Cruzeirão, eu sou cruzeirense aí Ábila, Sobs, estão tudo ali Figueirense também, tá aqui o time do Figueirense Combate, Dudu, Rafael Moura, tudo ali O Flamengo, ele também do Rio Grande do Sul, não, do Rio de Janeiro Guerreiro, Fernandinho, Marcelo Araújo, Marcelo Sininho, Chiquinho e Luan ali Aí o tal Fluminense, também o Flusão, Marcos Vinícius, Magno Alves, Richardson Tem também aqui o Grêmio, também o Bolanos, né Gerba, Pogba, tem um Pogba ali, velho Tem aí também o Internacional, Vinícius, Eduard Chacha, Andrigo, Alex e outros aí Tem também aqui o time do Palmeiras com Alexandro, Roger, Alione, Cleiton Xavier, Tietê e outros jogadores também Tem também a Ponte Preta com o Willian Potker, parece O Elton Paulista, se eu não me engano, Felipe Menezer, João Vitor também No Santa Cruz, tá aí, ó Grafite ali, Keno, Lili, Arthur, William Correa Muito top Tem também o time do Santos aqui também, Ricardo Oliveira, Jonathan Copete E também, Vitor Bueno Aqui no time do São Paulo também tá aí, ó Cueva, Wesley, Matheus Reis, Leonardo e outros jogadores Tem também o Unesport Recife aí também Sheikwan de Milson, Diego Souza, Everton Felipe, Rogério, Fábio ali, cara No Vitória, aí o Vitória tá aqui, ó Vinícius, Kiesa, David, Leandro, Kaique, Marinho, Dagoberto, cara Vamos dar uma olhada aqui então no Brasileirão Série B, velho Brasileirão Série B aqui, cara Ah, velho, mostra esses clubes tudo Vamos lá então O Asa tá aqui Olha o Asa aí Olha aqui também O Atlético Goianiense também está aqui Quem também? O Havaí também tá aqui Dembélé Cara, estranho Dembélé aqui, cara Só se for um bug aí, mano Tá aí também O Bahia aqui, Vitor Angel também Tá aqui o Bragantino também Muito top Thiago ali Tem também o Brasil Pelotas também está aqui Tem também o CRB Tá aqui também Agora no time também do Ceará também está aqui Também no Criciúma Tá aqui também o time do Criciúma O Fortaleza também Aí ó Pio Tiaguinho Tiago Furlan Sei lá Goiás aqui O Gabriel Rodrigo Zé Love ali O Joinville também está aqui com o Yuri Edgar Júnior O Londrina também está aparecendo aqui no Pet O Magno, o Patrick Ítalo O Luverdense E aqui também Carlos Henrique Túlio III O Muralha ali Náutico Não, o Muralha é goleiro O outro, né Tá aí o Gaston Figueira Patrick Vieira Jefferson Felipe Souto também está aí Tem aqui também no time do Oeste Aí também está aqui ó Lucas Kevin Valbaiane Valbaiano se eu não me engano Paraná aí também está aqui ó Marcos Paulo Carlão Éder É só nome de jogador mesmo, cara Paulão Carlão É, o País Sandu tem o Érico Júnior Cearense Carlos Alberto O Elton Júnior ali também se eu não me engano Portuguesa também está aqui ó Queiroz Popó Paulo Vítor Hugo Igor ali também O Sampaio Correia, mano Deixa eu dar uma olhada aqui O Sampaio Correia, cara O que foi no português É o Sampaio Correia com o Dionis Edgar Alexandre Wagner Douglas Delevi Aqui também no time do São José Olha o Lucian Lúcio Maranhão Bengla Wind parece Maranhão Ricardo Jesus Ah, tá bacana, velho O Tupique também está aqui Olha aí Ramon Bruno Aquino Igor Geraldo E o Vasca, mano O Vasca E o Clube Clube Regatas Vascais Acho que é isso Vasco É, Jorge Henrique Leandrão Nenê Evandro Andrezinho Diguinho Bacana Tem também o Vila Nova também É time mineiro Eu acho que esse aqui Olha, ó Fabinho Everton Hansen Hansen, cara Hansen, velho É outro Hansen, cara Olha aí Hugo Antônio Flávio Muito bacana demais Vamos aqui, então, continuar Só mostrei o time do Brasil Agora vamos aqui na Liga Francesa Tá aí, ó Liga Francesa tá aqui Mano, é a Liga Francesa, cara Liga Francesa tá aí, ó Wals Mônaco Lyon Anzeles Lili É todo nome aí Muito complicado Cara, eu saí aqui, cara Eu saí, mano Dato personalizado Aqui na Liga Alemanha Que agora é pra vocês verem Tá aí, ó Bahia de Munique Borussia Dortmund Wolfsburg Stuttgart Cara, eu tô saindo Completamente do jogo, velho A Liga Italiana Também tá aqui também Com Mila Roma Santo Doria Palermo Juventus Simpoli Atlanta A Liga Espanhola Também tá aí com Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid Almeida 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 Tudo certinho Com Benz Com Benz Madureira E muito top Liga Mexicana Também tá aqui Marcando presença com Tigres Tijuana Vera Cruz Toluca Querer Tá bem ali Aqui no resto da Europa Também tá aí Com Porto Kiev Moscou Olimpiakos Besiktas E muitos outros clubes Também tem aqui na Liga Estrelas Que ele colocou A pro CV Brasil 1970 Flamengo 80 Santos 60 São Paulo 2005 Internacional 2006 Estrelas da França Alemanha Itália Espanha Time da Puma Nike Adidas Barcelona 2009 E o Corinthians 2012 Que foi campeão mundial Beleza, velho? Então vamos pra aquela Gameplay Que eu jogo sempre rápido Aqui, cara Dessa vídeo Eu vou jogar com o que, cara? Dessa vez, cara Eu não vou jogar com o time brasileiro, não Eu vou jogar lá embaixo Eu vou lá embaixo, então Nas ligas das estrelas Vou pegar o Barcelona De 2009 Versus o Corinthians de 2012 Beleza? Vamos entrar aqui Lionel Metz Good Johnson Pedro Ronaldinho Uniesta Cara Ronaldinho, velho Ronaldinho, velho No jogo Vamos ver, então Como é que tá dentro do jogo aqui, velho Olha aí Bacana Spread ali Estádio A torcida ali Bem aí Marcando presente No comparecimento De 69 mil torcedores Mano Demais, cara Olha, cara Os controles aí Olha, a textura do jogo Deixa eu aumentar Que eu gosto de jogar No 100 aqui, ó 100 Olha, o controle Bem aceso, cara Parecendo aqueles controles De... Cara Aqueles controles de Xbox E tem luzes, cara Aqueles é colorido, velho Não sei quem já teve Um desses controles de Xbox aí Ou de PS2 Sei lá Olha, ó Pedro aqui Deixa eu ver Olha, olha o Good Johnson Aqui Lourinho, o Good Johnson Olha aí Bacana, velho Chave aqui O Chave ainda Jogador do Barcelona Deixa eu mostrar o replay Para vocês aqui A bola está toda branca E não sei Se é bug Ou se é mesmo Que ele deixou assim Olha o Corinthians aí, ó Aquela blusa desde 2012 Tá, o time do Barcelona Aqui também, ó Para você ver O time do Barcelona aí, ó Aqui nessa época Eu não tinha nem maca Mas isso aí A torcida bem bacana O Campo aí Bem HD aí mesmo Bacana e top Esse é o Pet do Tânico do PBR Então espero que vocês tenham gostado Já abaixa o link na descrição Bomba Pet Chegou aí Chegou para ficar aí no seu celular Isso aí Até a próxima Tchau E fui Tchau 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 Tchau